Vai subir. Isso, deixa ele entrar. Deixa ele entrar. Vai, safado. Peguei! Na cara! Na cara, velho! . Quem é que está achando esse carro? Tá vendo essa rua aqui? Cadê você? Ele tá entrando, vai subir! Ah, tô vendo! Ai, caralho! Vai subir! Isso, isso, deixa ele entrar! Deixa ele entrar! Vai safada! Tá aqui embaixo! Peguei! Na cara! Na cara, velho! Pistolinha! Eu tô lá fora da TV! Ah, tá! Vou jogar! Pega aí, Silva! É uma K, eu acho! Nossa, dei bem na cara dele, velho! É! Colocou uma carinha aí, já! Vamos sair daqui! Gente vermelha! Eu vou... Comprar um bacon ali! Não tá! Não tá lá naquele prédio que o Meteoro falou! Eu já vi lá, não tá lá! Quando você nasce no Spawn Bico do Marcelo! Ele consegue matar! É impossível tu matar! No Spawn Bico do Marcelo! Sendo que ele tá no outro lado! Não tem como! Ele tá no Letreira! No Internacional! Ou lá no Industrial Grandão! Eu vou passar de helicóptero lá, cara! Passa, Rox! Passa! Passa! Oh, Little Bird! Oh, Rox! Não! Não é não! Eu sou! Ele me caos! Ele me caos! Ai, eu tô passando aqui, Meteoro! Não vai! Calma, Rox! Calma! Passa na varada! Não tá! Eu tô vendo! Eu tô pegando um... Eu tô pegando um Beacon aqui, beleza? Beleza! Beacon não reaparece quando dá Rescate, né? Já sei onde ele tá! Ele tá lá no... Ele tá no Industrial! Só que ele não tá no último andar! Poxa! Tem um cara do meu lado aqui! Poxa! Puta! Aonde? Poxa! 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 O cara tá atirando em mim aqui, velho! Ih! Roubaram meu Beacon! Ah! Poxa! 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 Acho que é o cara que tá bazucando! Eu acho que é o cara que tá bazucando! Eu acho que é o cara que tá bazucando! Eu acho que é o cara que tá bazucando! Eu falei pra você, Rox, que o cara tava lá! Mano! Você não acreditou, cara? Poxa! Mano! Ah, mano! Acho que ele tava bugado! Que não era possível! Que lugar do bombeiro o cara tá? Ah! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Tô vendo! Peguei! Uh! Boa! Desceba! Arque, mano! Arque, mano! O cara tá na cena aí! Peguei, mano! Peguei! O Dan morreu então, Rox? Morreu! Filha da puta! Tá! Ah! Ele tava no prédio da Tech! Desceu! Desceu! Ele tava no prédio da Tech! Ele tá descendo por trás do prédio! Tá! Nossa! Achei um... Veio que fiquei cheio da bala! Vê esse barulho! Doutor Batman! Ele tá no prédio da Tech! Ele tá chegando aí! Ele tá no prédio da Tech? Tá! Ele desceu por trás do prédio da Tech! Tá! Não consigo ver aqui pra onde ele foi! Ele tá andando aqui na Avenida, eu acho! É ele, ó! Peguei um! Será que é ele? É ele mesmo! Vagabundo! Boa! Pegou ele, Jeff? Peguei! Eu acho que ele é DC Blue Fort! Tá com uma camuflagem diferente! Peguei! 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 Peguei, Silva! Peguei! Olha! Ele tá do meu lado! Eu escutei ele atirando a camuflagem do meu lado! Será que ele subiu na chaminé? Será que ele subiu na chaminé? Será que ele subiu na chaminé? Tá na chaminé, tá na chaminé! Tá na chaminé! Ah, tô vendo, tô vendo! Positivo! Tá falando que ele tá aí! Oh! Opa! 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 Ele tá com uma arma boa hein! Ele tá com uma arma boa! Ele tá com uma arma boa! Ele tá na M110! Pega lá! Pega lá que é boa! Ele vai pegar a arma dele! A vila dos pés vermelhos! Olha o carro aí! A gente parou, 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 parou! São dois caras, dois caras! Nossa, alagou pra mim! Da porra, velho! Caralho! Blindado, blindado! Eu peguei os dois, Rox! Lagou! Você pegou o cara da cara? Pegou o cara da cara? Não, aí do carro! Ele parou no meio da rua e lagou pra mim! Pra mim no meio, o cara tava meio enrolado! Ai merda! Blindado, blindado! Acho que é comboio, eu acho! Nossa! É blindado, Rox! Ah, se tivesse uma bazuca é um era, Rox! Ai meu Deus! Jesus! Parou aí, Rox! Ai, se tivesse uma bazuca, Rox! Ai, se tivesse uma bazuca, Rox! Ai, são dois turks! É um era! Ai, tem um passeio aqui do meu lado, meu Deus! O era tá parado em frente e os pés de vermelho ali, Rox! Quer ver que ele vai me atropelar, cara? Tá me atirando! Oi, Rox! Tá atirando aqui, eu vou morrer! Ai meu Deus! Tem um toque aqui na minha frente, um era! Tô fugindo, tô fugindo! O era tá saindo fora! Ai, se tivesse uma bazuca! Eles estavam atirando em mim! Não? Tava atirando perto, mas ia pegar! Ah, tá! Ai merda! Como faz falta... Ah, tá! Como faz falta uma bazuca, mano? Puta! Lá da estrada! Tem uma varanda e uma janelinha! Tá! Vai lá, Rox! No arrox! O Rox disse que a arma mais... É o tiro mais overpower! Vamos lá! Seleciona a granadeira aqui! Tá selecionando! Fala aí, movendo um pouco! Hã? Ele movendo um pouco lá! Pode atirar lá! Uh! Overpower! 300, velho! 300, velho! Que vagabundo, mano! Boa, Rox! Boa, garoto! Vou dar uma checadinha lá no corpo dele! Vamos ver se a barra tá limpa aqui! Nossa senhora, velho! O cara deve ter tomado um susto! Ó, mano! Vamos ver se a barra tá limpa aqui! Que é o cara que tu vai ir! E aí... 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 Tá aí, em que pôr de gasolina, não é perto da caixa de água, perto dos pão-bico, velho. Vagabundo, mano. Porra, Jeff Black. Oi, Rox. Jeff Black, Jeff Black. So, Jeff Black Games. Rox Games, Rox Games, peguei um aqui, Rox Games. Ai, meu Deus. Pelo aqui eu vou ficar com eles. Tá. Tem um Rudinick aqui na minha frente, Rox Games. Ah, acho que eles estão montando uma base aqui, Rox, em Prigorod. Ai, meu Deus. O cara vai me atropelar. Vai, Rox. Não, não, não. Ai, meu Deus. Puta sorte, velho. O cara passou do meu lado aqui. O que você tá fazendo aí? Quero pegar os caras... Quero pegar os caras... Não, quero pegar os caras que mataram a gente. Lembra ontem quando a gente foi no Objetivo, lá na ilha, que o cara matou? O Nazi lá, sei lá como é que ele chama, ele tá aqui. Uhum. O que é que o Rudinick tá fazendo, velho? Tem dois caras no Rudinick. O Rudinick ele é blindado, né? Se atirar no vidro, né? próximo, rox. Oi. Ele é blindado, o Rudinick? Naaa, eu tô... Hã? Oi, fala. Fala, Jeff. O vidro do Rudinick é blindado? Não, eu consegui mata com a MK17. Tem que dar um tiro bem certeiro. Nossa, é chique, velho. Peguei dois. Rampage. Sou foda, velho. I am, I am foda. Mais um! I am, I am foda. 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 Preciso de ajuda aqui, meus amigos. Peraí. Deixa eu ver quantos metros que é lá. Peraí. Aqui tá 845. Ah, então é fácil. 845? Só mirar no meio. 830. 850. Não, põe no 800. Aqui pra mim tem que pôr no Zenong 800. Então, eu tô entre o 800 e o 9. Dá pra me acertar o piloto, cara. Calma aí. Deixa ele sair, senão... É quase impossível, velho. Ai, pegou no vidro. Pegou na bataria. Vai, Rox, vai. Uh! Não! Ah, isso. Olha lá. Caiu, velho. Não, 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 não. Deixa eu desinstalar esse jogo aqui. Caiu, velho. Meu Deus do céu, velho. Caiu. Atira, 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 atira. Mas que merda, velho. O cara pegou o piloto. Tá bom. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. Fica de olho. Ele não sabe de onde que veio o tiro. Peraí, peraí, peraí. É melhor ele saber. Se não vai atacar um rock, pode não. Quer que eu atire nele, caramba? Nossa, DF Black. Cara, como é que você consegue fazer isso? Meu Deus. Eu tenho um trem aqui com o bagulho. Vem aqui, vem aqui, vem aqui no coiso. Olha lá, os tiros, os tiros. Caralho, tem que se esconder mais aqui. Aqui, aqui, Rocks. Perfeito, perfeito. Peraí, Rocks. Vou me esconder aqui. Sabe o bagulho de tampar respiração, né? Tá. Pegando aí, Sniper. Pegando aí, Sniper. Pegando aí, Sniper. Tem gente lá? Você vai melhor não. Peraí. Ó, o Nasta tá matando aí. Eu queria pegar esse cara aí, mano. Puta, como eu queria, mano. Esse cara aí, muito esquisito. Ontem, o Rocks lançou um objetivo na ilha e... E o cara tava lá, mano. O carro saindo do posto, Rocks. Um AZ. Indo no sentido Cherno. Pegou a estrada de terra. Tá indo no objetivo, né? Tá indo no objetivo. Ele que é safadinho. Opa! Blindado aí. O AZ indo pro objetivo. Botei meu Zerong no 700. Tô com ele na minha mira. Nossa, o objetivo ali embaixo. Isso, meu filho. Desce do carro. Dois caras, dois caras, dois caras. Desceu, desceu, desceu. Vou pegar a televisão por causa disso. Tá atrás da moita, Rocks. Nossa, pegou fogo. Tá correndo. Oi? Nossa, peguei, acho. Não, tá vivo. Não sei, alguém acertou um tiro. Tá vivo, tá vivo. Morre, demônio. Peguei, peguei. Killing Scream. Killing Scream. Caralho, velho. Não rola não. Tem que é bom fazer missão, pô. Camperando e longe. Não rola não, vagabundo. Tava rolando no chão. Fazer não. Camperar. Positivo. Positivo. O cara achou que ia chegar ali. Ai ai. Ia dar tudo certo pra ele. Helicopter? Não. A gente vai passear. Vamos passear. Positivo. 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 Drago que. Marcial. Se não me deixa ver, Marcelo. Marcela aqui. Chega ai. QuêAnts. Jatinha visto aqui as caixas ou Marcelo? Ya, já. Caralho tão�pando as caixas mais ou menos... Acho que umas 6, eu acho. Na hora, mano. Vai? Vou fechar outra aqui, deixa eu ver. É muito bom reinar a brava dos hoteles Dá pra botar com a porta fechada, cara Entra aí, porra Alô Entra aí, barato Cadê o Batman? Batman Tá ótimo, 5 minutos Só lá mesmo Que verdade é essa aí, mano? Tá jogando no Mario Olha lá, 630, vai no 630 supply drop, Rocks Rápido Tá jogando no Mario Casta 64 no meu Android Olha lá, lá deve ter a comida, lá deve ter comida e bebida Ah, eu achei 6 pessoas 6 pessoas Nossa, o pior A metade é a gente do seu Aqui que tem a base do Sierra Ah, tá Ah, tô vendo ali Positivo É um avião Ele vai dropar, ele vai dropar Positivo Nossa, que da hora Deixa eu gravar ele dropar Positivo Ah, não abriu paraquedas Nossa, ele vai passar aqui Tá porra, velho Ele passou por mim Lindo Me ejetaram do avião Ah, você perdeu helicóptero? Me ejetaram Nossa, tô correndo junto com a caixa aqui, velho Nossa, velho, bugou, mano Puta Nossa Quanto bug nessa porra É bug feed É eu Mas pega aí, Metel Pega aí A gente vai precisar de um helicóptero para carregar essas coisas Ó, combustível Estou indo lá comprar, estou indo lá comprar Combustível Ó, comida, tem comida Tem comida Uh Pera aí, Metel, tá passando fome? Não Tem comida aqui Tô zoando Tô zoando, bro Vamo lá embalata comigo, gente Ó, Rick, calma aí Ué, cadê o resto das coisas? Ô, Marcelo Nasce no bacon Nasce no bacon que eu já te pego aqui Aí, tá vindo aí, ó Tá vindo aí, ó Tá vindo pra cá Tá vindo pra cá É um blindado É um blindado blindado caralho Ele fez o objetivo, ó Tá vindo Aham Cadê ele? Eu sou uma samambai dentro do apartamento Já vou ficar com o esmal na mão já, cara Tô vendo ele aqui Tô vendo aqui, homem, cara Quando ele chega Ele passou o adversário Oi? Ele tá indo pra... Pra do General Store Eu vou lá Pra do General Store? Eu acho que ele vai reparar o veículo Tô indo, tô indo O blindado é hoje Parou lá, ó Parou lá Desceu, desceu Perdeu Deu os caras Deu os caras desceram Positivo Meteoro, pega e vaza Quem é que tá atirando? Marcelo Marcelo, segura eles da General Store Ai, é um era, meu Deus Não, o cara voltou O cara voltou Isso Consegue teu carro Ah, isso é um bazooka então meteoro A gente vai sair com ele Mas não tô... Passa em ângulo? Perceba Caralho 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 Eu tô tipo terrorista Talibã mano Nossa, os caras devem tá xingando Fodiu, Beto Eu não quero trabalho pra nada Fodam lá, pegaram, vieram consertar Os caras da feliz da vida que tinha consertado Nossa mano Perderam um blindado de 15 mil Esse small é muito bom cara, small do mal mano To de small também Boa VN